Fala galera, em tela com vocês na segunda edição de Guerra Mundial M. No final da primeira edição, vimos o maestro levar a pior enquanto confrontava o tocha humana. Após aquele confronto, imaginando ter liquidado o maestro, Jim retornou para seu mandante. No entanto, o maestro queria um segundo round, então, sorrateiramente, decidiu o seguir. A história inicia nas profundezas do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo que uma parte do maestro esperava não ser percebido por tocha humana e ser levado até o local de onde veio, a outra parte esperava que ele fosse visto para resolver logo. Maestro se questionava sobre a possível capacidade do tocha acender seus punhos estando em ambiente subaquático. Imaginando, caso não funcionasse, maestro gostava da ideia, pois lhe daria uma boa oportunidade de vencê-lo muito facilmente em um novo confronto. Certo de que ele não era Johnny Storm, pensando quem poderia ser aquele, maestro lembrou de um tocha humana que conheceu durante a Segunda Guerra Mundial, embora ele não fosse um humano de verdade. Aquele outro era um androide chamado Jim Raymond, o tocha humano original criado pelo Dr. Phineas Horton. Durante aquela perseguição, ao se deparar frente a uma cidade submarina, maestro logo concluiu que aquela não era Atlantis, pois sabia que estava em outro oceano. Vendo aquilo, ele deduziu que Namor estava envolvido. Maestro não percebeu, mas havia algo o perseguindo também. No palácio, enquanto Jim buscava saber onde estava Emil, Namor pediu que ele falasse sobre a missão na superfície. Ao saber que o abominável estava descansando, e após obter mais respostas da esposa e filho de Namor, Jim respondeu dizendo ter incinerado o que restou de Los Angeles. O rei submarino queria saber se o maestro ainda estava vivo. Jim afirmou dizendo que ninguém poderia sobreviver ao Nova Flame quando lançado, pois garantiu que era como lançar alguém ao sol. Enquanto ele explicava sobre o seu poder, todos foram surpreendidos com um grande impacto, fazendo Namor suspeitar que aquela missão não foi concluída tão rapidamente como Jim esperava. Namor estava certo de que estavam sob o ataque do maestro. Ele estava furiosamente acabando com a guarda, enquanto exigia a presença do rei submarino. Zumba inteiramente perguntando se Namor iria esconder atrás dos seus guardas ou se teria coragem de entrar em um confronto. Afirmando ter poder suficiente e o chamando de Hulk, Namor perguntava sobre seu desenvolvimento na respiração subaquática. Enquanto ele exigia ser chamado de maestro, também lhe foi dito para desistir do que ele buscava ali. Maestro foi ameaçado após zombar do ultimato de Namor, imaginando que o rei submarino se referia à guarda que estava espalhada pela rua. Após ser surpreendido por tentáculos gigantes, que o deixou totalmente imobilizado, Maestro teve a certeza de que eles estavam falando de outra guarda. Namor dizia que aquele era o segundo maior, então o maestro foi avisado que para seu próprio bem, seria bom que ele nunca encontrasse o primeiro. Namor insistia em chamá-lo de Hulk, enquanto dizia que eles não deveriam lutar lembrando de uma época que ambos foram aliados. Zombando, o maestro disse que lembrava muito bem daquela época que Namor e os seus companheiros Illuminati o enviou para o espaço. No entanto, contrariando o maestro, Leonard afirmou que seu pai não concordou com aquela decisão e deixou os Illuminati por conta daquilo. Deduzindo que aqueles eram a esposa e filho de Namor, Maestro afirmou que em breve acabaria com eles também. Após questionado, o rei submarino afirmou ter enviado Tocha para o destruir. Namor não tinha nenhum sentimento pela humanidade após presenciar que ela mesma aniquilou o mundo. O maestro planejava trazer a humanidade de volta, dando-lhes domínio sobre a superfície da terra. No entanto, para Namor, com o tal feito, aquilo iria condenar a todos. Nenhum maestro e mais ninguém poderia mantê-lo sob controle, pois cedo ou tarde, para ele a humanidade encontraria uma forma de destruir primeiro seu líder e depois a si mesmos. Maestro recebeu um convite para viver em paz com o povo submarino e esquecer o mundo da superfície, afirmando que foi um grande erro atacá-lo. Namor pediu que ele participasse de pacífica e pediu uma aliança entre eles. No entanto, o maestro não buscava nenhuma aliança e após se livrar daquela criatura, afirmou que daria algo novo para Namor pensar. Enquanto Namor era confrontado por maestro, Leonardo se antecipou com um ligeiro golpe e pediu para seu pai garantir a segurança de sua mãe imaginando ser capaz de aguentar. Porém, Namor acreditava que seu filho ainda não estava pronto para encarar aquele oponente. Leonardo ligeiramente atingiu o maestro que parecia ter muita dificuldade para acertá-lo enquanto tentava revidar. Então, após ser novamente atingido, maestro conseguiu capturá-lo. No entanto, após livrar seu filho, Namor ordenou que cuidasse da segurança e após afastar maestro por um breve momento, logo em seguida ele foi jogado para baixo. Simultaneamente, a guarda submarina e aquela criatura bem parecida com o Kraken não facilitaram, mas enquanto as coisas pareciam difíceis, era mais satisfatório para o maestro. Em uma luta, sempre existem danos colaterais e com certeza maestro nunca se importou muito com isso. Muitas pessoas perderam a vida durante seu ato de violência e parecia que ali não seria diferente, pois sua falta de cuidado continuava a mesma. Ao capturar o tentáculo da criatura submarina, Numa e Leonardo foram atingidos muito gravemente. E a promessa que maestro fez para Namor pareceu que foi cumprida. Enquanto o rei submarino os cobria com sua capa, maestro buscou atacá-lo sem misericórdia. No entanto, Abominável surgiu para impedir que Namor também fosse eliminado. Emil escapou da A.M. antes de ser destruída. Exombeteramente, maestro alegou que estava feliz com aquilo, concluindo que não esqueceu que ele tentou matar Beth. Imaginando ter dominado a luta, logo em seguida, Abominável foi jogado no chão. Mas, Namor na posse de um tridente, surgiu afirmando que acabaria com o maestro. Prestes a ser atingido fatalmente, maestro avistou que, misteriosamente, tanto Namor como o Abominável foram teletransportados. Em seguida, Jim também desapareceu diante do maestro, que assertivamente imaginou ser alguma ação de Doutor Destino. Todos os três foram transportados para o castelo do Doutor Destino, que, diante de todos, usando seu traje e com o auxílio de uma bengala nas mãos para se locomover, antes de cair, pediu ajuda para vencer o maestro. Confuso com o que via, Jim questionava Namor e Emil buscando saber quem era aquele. Aparentemente, Namor perdeu seus entes queridos e buscará vingança, mas será que alguém consegue destruir o maestro? Eu acho que não, hein? Galera, agradeço vocês por acompanhar o Entela e se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se for novo aqui, inscreva-se, porque ainda vai ter mais Guerra Mundial por aqui. Te vejo na próxima! Tchau!